Fala galera que acompanha nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Galera vem mais um vídeo aí que já foi liberado pelo Inmetro, nós já está com o selo de garantia do Inmetro e vamos passar para vocês mais um vídeo top, chique e bacanizado mais um conteúdo diferenciado do nosso canal Produto Rural porque se Deus quiser a gente só vai trabalhar com vídeo assim, só vídeo top e vocês vão comentar aí o que vocês estão achando desses vídeos, o que vocês estão achando desses preços do gado porque hoje nós trouxemos uma bezerrada para mostrar para vocês aí uma bezerrada aí de 12 a 14 meses, que a gente comprou lá no Magno Leilões de Piracanjuba ontem também quero agradecer aqui ao Léo Lemos, nosso parceirão, sempre está divulgando nosso canal sempre faz questão de tocar no nome do nosso canal lá, levar o nosso canal aí para o conhecimento de quem não está inscrito no nosso trabalho aí agradecer lá a galera do Magno Leilões que sempre trata a gente bem lá indiferente de você ser um grande produtor ou pequeno produtor ele trata a turma todinha lá com o mesmo carinho, o mesmo procedimento né e a gente sempre está lá comprando, sempre participando o que dá para a gente divulgar também, a gente divulga e ontem teve um gadão top demais lá, quase mil cabeças de gado foi leiloado lá ontem, só gadão de primeira preço excelente isso não é tanto que a gente trouxe né, a gente comprou então quer dizer que o preço estava bom porque a gente compra, revende, então a gente compra num preço bom também, beleza galera acompanha até o final que você só vai ter a ganhar com esse vídeo aí, beleza? para vocês que não são inscritos no nosso canal já se inscreva aí, gostou do vídeo? mete o dedão no like para dar aquela força para o nosso trabalho se você chegou agora, já ativa o sininho para ser notificado quando a gente postar novo vídeo, você já é notificado na hora é na hora menino, não perde tempo não e olha que só vai ter conteúdo dessa qualidade vamos lá para o que interessa né olha aí bezerrada turma, que bezerrada top hoje o mercado está carente de gado desse tipo aqui muitas procuras para os animais desse jeito aqui uma bezerrada mansa, uma bezerrada de qualidade olha aí, couro sobrando, comprido né uns bezerros desse aqui, colocou no confinamento soltou num passo bom vira boi, rapidinho, vira garrote, rapidinho né então a turma está à procura de um gado desse tipo aqui sempre tem uns meio estressadinhos no meio ali mas a gente é acostumado, a gente vai rodando o gado para mostrar para vocês a qualidade desses animais a qualidade dos animais que são vendidos lá no Magno Leilões turma e menino bom esse Magno viu e sempre que der a gente vai tocar no assunto dele aqui mesmo porque esse companheiro aí, Léo Leilões, o Magno é tudo primeirona é, olha aí para vocês aí uma bezerrada dessa aqui hoje está saindo aí em média a R$ 2.600 R$ 2.600 é o preço da bezerrada dessa aqui hoje né a gente compra aí, vende nesse preço a gente sempre buscando nas fazendas também a gente sempre negociando tentando levar o preto e o branco para vocês levar o conhecimento que a gente adquiriu com esse tempo de trabalho e aí a gente vai interando vocês aí dos preços dos animais também né foi uma boa compra que a gente fez trouxemos aqui para o curral bezerrada dessa aqui geralmente nem, como a gente diz aqui nem pica no nosso pasto já vende já porque tem o candidato certo tem a galera que está aguardando os animais desse porte, dessa qualidade então a gente só chama o comprador e traz aqui para mandar para frente os animais mas uma bezerrada de primeira qualidade viu turma uma bezerrada que às vezes é no leilão você, na correria ali do leilão naquela, naquele fogo da de você comprar ali, de você arrematar os animais a gente não presta muita atenção direito mas a gente faz uma compra em cima do que vale a gente analisa na hora que entra o leilão ali e a gente faz uma proposta a gente já sabe um preço mais ou menos porque a gente, antes de começar o leilão a gente olha nos currais ali já sabe mais ou menos quanto que pode oferecer num gado desse tipo aqui então quando o animal entra no tatersal ali você já está ciente do que pode pagar então está aí a bezerrada de qualidade uma bezerrada que não é difícil de vender igual eu falei para vocês hoje o mercado está carente dos animais desse jeito aqui né vamos mexer isso aqui para nós ver para vocês verem de pertinho os bichos aí ou, ou, ou bora bora errou errou falei para vocês verem é comprido barbeludo tem carcaça para encher é rapidinho os bezerrões desses viram garrote no passo né já estão numa idade boa numa era boa já é desmamadinho né aqueles bezerrinhos grudados igual aquele outro lote que a gente fez não era que os bezerros eram ruins os bezerros eram ótimos os outros vídeos que a gente fez os bezerros eram excepcionais mas era bezerro acabado de desmama né bezerro cabal é tirado da mãe esses aqui não já é bezerro aí que está desmamado há três meses mais ou menos dois, três meses então já tem um tempão já não dá tanto trabalho igual dá um bezerrinho de desmama né às vezes um bezerrinho de desmama se você não tiver um piquete apropriado bem fechado com os arames lisos dá trabalho para a gente né então uma bezerrada dessa aqui já não dá tanto trabalho igual dá uns bezerros de desmama olha aí ó pintadão aqui ó isso aqui dava um boizinho para amassar um boizinho ó tamanho dele estamos errados então é isso aí eu que sempre falo para vocês que quando a gente tiver conteúdo desse naipe aqui desse nível já vai ser já vai sair com selo de garantia né aí saiu com selo de garantia a gente vem e filma e posta porque se não tiver o selo de garantia nós não filmamos não não turma nós está agora enjoado ontem nós foi comprar os bezerros lá ontem tinha alguns lotes lá de bezerro de cor nós falou para as meninas que nós só estávamos comprando bezerro branco ela falou nossa está enjoado não é o tempo é a época que está necessitando desse tipo de bezerro então a gente vai à procura do que do que está faltando no mercado a gente trabalha muito com fêmeas né com bezerra vocês mesmos que acompanham nosso trabalho sabem que a gente revende muitas bezerras né vacas paridas mas hoje o mercado está carente de bezerro desse naipe aqui desse tipo então a gente tem que ir à procura do que os nossos clientes estão procurando né então procurando a bezerrada dessa aqui a gente vai atrás corra atrás sabe o preço que pode pagar sabe o preço que pode vender a gente vende ganhando pouquinho mas a gente vende rápido né é o que eu sempre falo é o não é o volume que é importante né é a rapidez que você faz o giro então se você ganha 50 70 reais num animal desse aqui para você passeio para frente e for lá girar o dinheiro mais rápido isso é bem viável né então tem tem uma turma aí que às vezes acha interessante levar para um passo deixar dois três meses lá e ganhar um lucrinho a mais porém você fica com o dinheiro empatado e às vezes empata de você fazer outras boas compras e girar o dinheiro mais rápido né então a intenção nossa é vender o mais rápido possível ganhando lucrinho deixando a turma ganhar também o lucrinho mais para frente se for para gambireiro se for para um cara que revende também a gente deixa ele ganhar uma beirada agora se for para criador a gente vende num preço excelente para o cara também com uma bezerrada dessa é difícil de encontrar hoje não é fácil você está montando um lote de bezerro dessa qualidade beleza e turma então a gente vai ficando por aqui mais esse vídeo top mais esse conteúdo chique e bacanizado para vocês essa semana a gente vai dar mais uma rodada nos leilões aí para ver o que a gente pode fazer o que a gente pode comprar se a gente revende se a gente vende a gente tem que caçar jeito de buscar a compra de novo porque o dinheiro parado na conta não rende não menino infelizmente o dinheiro parado na conta não rende não a gente tem que labutar tem que correr atrás para girar o dinheiro para fazer compras boas fazer bons negócios e trazer bom conteúdo para os nossos clientes o que eu digo sempre se você tem um conteúdo bom você vai ter cliente bom se você não tem conteúdo bom não tem preço bom você não mantém cliente nenhum porque geralmente tem outro que adquire coisas melhores que a sua que tem um preço melhor que o seu então geralmente a gente perde esse cliente se você tratar o cara com respeito tratar os animais que é o mais importante também com respeito que eles merecem você tem tudo na mão primeiramente agradecer o papai do céu que sempre nos abençoa com essas compras sempre nos abençoa com nossas vendas quando a gente acha que vai cair ele vem lá e dá a mão não deixa a gente cair não mas para isso a gente tem que estar sempre firme com ele sempre na mesma pegada sempre agradecer não é só pedir é o que eu falo sempre às vezes a gente lembra só de pedir esquece de agradecer quando a gente tem um retorno a gente tem que agradecer eu graças a Deus faço questão de agradecer todos os dias pelo papai do céu já me dão essa oportunidade de estar no campo de estar fazendo o que eu amo que eu sempre gostei desde criança infelizmente teve uma época da vida que eu tive que desviar para ir buscar outros recursos para ir buscar outros trabalhos para estudar mas graças a Deus Deus retornou nós aqui estamos firme e forte para gravar esses vídeos para vocês e falar um pouquinho da nossa história beleza galera? então não esquece de seguir nós lá no Instagram também não lá a turma sempre manda vídeo para nós sempre manda foto faço questão de republicar lá no meu status porque eu comecei assim eu comecei mandando informação para a turma comecei mandando vídeo para a galera aí que já estava nesse ramo do YouTube já estava no Instagram há muito tempo e a galera teve várias pessoas que me deu apoio aí e eu não esqueço isso não porque a gente não pode esquecer aquele que nos deu apoio e a gente também não pode esquecer aquele que virou as costas para nós não a gente tem que ser melhor que os outros virou as costas para a gente um dia se procurar você você ajuda porque a gente compensa o mal com o bem porque se você compensar o mal com o mal você fica igual ele a gente não está procurando isso beleza galera? então tchau obrigado aperta no vermelho fica todos com Deus e até o próximo vídeo